As portas de teatro foram abertas às sete horas da manhã Eu cheguei aqui três horas da metro cada, isso não pode acontecer Deixaram o balcetá e as crianças ficaram Que chão da suja É o G De P.L. G.J. Roger Pico na sexta, esforço na escola Tá mais, tá mais de domingo, a foto que fica com bola Pico na sexta, esforço na escola Tá mais, tá mais de domingo, a foto que fica com bola Tá mais, tá mais de domingo, a foto que fica com bola Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Cante com droga, dança com emoção Eu sou o jorado da nova geração As portas do diato foram abertas às sete horas da manhã Eu cheguei aqui três horas da metrugada Isso não pode acontecer Deixaram o ônibus e até as crianças ficaram No chão da sujeira É o jeito De pele De J.R.R.G. Segunda sexta e povo na escola Na batalha de domiga, só do clipe joga Segunda sexta e povo na escola Na batalha de domiga, só do clipe joga Cante com joga, antes com emoção Eu sou o Joran da nova geração Cante com joga, antes com emoção Eu sou o Joran da nova geração Ela fez a posição e ficou me esperando No chão do abertão, nos criadaça Va tomado, 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 va tomado Ela fez a posição e ficou me esperando No chão do abertão, nos criadaça Vá tomar, 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 vá tomar As fotos do teatro foram apertas às sete horas da manhã Eu cheguei aqui três horas a ver trocada, isso não pode acontecer Fecharam a morte e até as crianças ficaram Que chão da sua chave É o GES De pele G.J. Harge